Ele fez um retrospecto sobre a sua administração, mas uma administração se faz também com participação popular e também dos parlamentares. Muitas das emendas parlamentares não foram cumpridas, a gente consegue identificar muitos vazios dentre as suas ações, principalmente, por exemplo, na área de mobilidade. Mas nós vemos também na área de educação, o que adianta fazer várias construções de salas de aula se não se olha para o aluno. O aluno que não tem o espaço adequado, como as bibliotecas, para que eles possam, lá dentro dos bairros deles, poderem estudar com conforto, com privacidade, pertinho da casa deles. Nós vemos também aspectos como o esporte, a atenção ao esporte, algumas ilhas de realizações em alguns bairros, mas o incentivo ao esporte amador deixou de ser feito. Nós vemos, por exemplo, o nosso Lindolfo Monteiro, que ficou praticamente abandonado. Na área mesmo de mobilidade urbana, nós vemos alguns corredores que foram implantados, prejudicando centenas de profissionais, de empresas que ficam localizadas à margem disso. E muitas das ruas que ficam nas marginais dessas grandes avenidas, que poderiam ser utilizadas, foram esquecidas. Então, nós vemos, por exemplo, o Lagoas do Norte. Tanto se fala do Lagoas do Norte, mas quantas são as casas que estão lá dentro, no interior do conjunto, que não tem saneamento, que vivem praticamente com sapo, com jacaré no interior de suas casas. Então, não é essa maravilha toda de administração que se pinta. Obviamente que aquilo que é bom tem que ser mostrado e tudo tem que ser intensificado. E aqui nós estamos na Câmara para aplaudir todas as medidas que a Prefeitura fez, e com boa vontade, com realizações, mas também para criticar e para exigir por parte do Poder Público Municipal, da Prefeitura e Teresina, melhores ações que possam democratizar o acesso a todos os bairros. Não adianta se fazer alguma coisinha aqui em um bairro e esquecer, dentro, às vezes, do próprio bairro, fazer um calçamento em determinada rua e esquecer outras demais. Nós temos centenas de casos, como as próprias vilas, que se faz uma rua só, se faz aquela publicidade, aquela propaganda, mas a grande maioria das ruas, eu cito como exemplo a Vila Santa Bárbara, com o abandonado que está a vila necessitando de um apoio intensivo da Prefeitura. Então, em resumo, seria isso. Mas, no geral, média 5,5.